Você sabe o que é o câncer de ovário? O câncer de ovário é o segundo tipo de tumor ginecológico mais comum, atrás apenas do câncer do colo do útero. A quase totalidade dos tumores de ovário deriva das células que revestem o órgão. Diversos fatores podem estar associados ao desenvolvimento do câncer de ovário, dentre eles, infertilidade ou não ter tido filhos, porém, o risco é reduzido naquelas que utilizaram anticoncepcionais ou que tiveram múltiplas gestações. Idade tardia de menopausa, ou seja, depois dos 52 anos, histórico familiar de câncer de ovário, colo retal ou de mama e excesso de peso corporal. As mulheres devem ficar atentas aos fatores de risco, praticar exercícios e manter um peso corporal adequado e consultar regularmente seu médico, principalmente a partir dos 50 anos. O exame preventivo ginecológico ou papanicolau não detecta o câncer de ovário, já que é específico para o colo do útero. Na fase inicial, o câncer de ovário não causa sinais ou sintomas específicos, mas deve-se ter atenção a inchaços e dores abdominais, perda de peso e apetite, cansaço, bem como alterações no hábito intestinal. Esses sintomas, apesar de não serem específicos, devem ser investigados. Se tiver suspeita, exames clínicos ginecológicos, laboratoriais e de imagens devem ser realizados. O câncer de ovário pode ser tratado com cirurgia e quimioterapia. A forma de tratamento varia com o tipo de tumor, idade e condições clínicas da paciente. Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Muito obrigado por nos assistir.